Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu te trazendo um vídeo muito legal O verdadeiro final de Yu Yu Hakusho Sim, escrito quase 20 anos depois da conclusão do mangá E confesso que eu fiquei chocado Eu não sabia que existia esse final Enquanto eu olhei eu falei, não é possível isso Tem dicas inclusive aí pro final de Hunter x Hunter Então assiste até o final porque esse vídeo tá muito legal Yu Yu Hakusho é uma série que eu amo E tem diversos plots que ficaram em aberto Quem sabe trago mais vídeos Tudo depende se vocês gostarem dos vídeos dessa série tão amada aí dos anos 90, beleza? Se você é novo no canal, assiste aí Se você gostar do final de Yu Hakusho, peço pra você escrever Se você já é um detetive espiritual, faz o que? Despara o like pra dar a força pra esse vídeo Agora com vocês tudo sobre o verdadeiro final de Yu Hakusho Então vamos lá meus amigos Para sabermos o verdadeiro final de Yu Yu Hakusho Temos que voltar no tempo para explicar o final que todos conhecem Quando se assiste Yu Yu Hakusho pelo anime ou se lê pelo mangá No último arco é unânime que vocês vão acabar notando algo um tanto quanto diferente Ele é apressado Ele inicia sendo construído para ser uma guerra massiva Entre os diferentes exércitos de demônios Mas então do nada outro torneio das trevas acontece Uma repetição Depois tudo é apressado E isso se torna, eu diria, pior Pra quem conheceu a série e leu o mangá primeiro Porque embora o torneio final termine no mesmo lugar que a animação Eu diria que o final do anime acaba sendo diferente Porque a equipe acabou dando alguns preenchimentos Que se tornaram raros exemplos de que o anime é melhor do que o mangá Sim, o anime tem um final muito mais satisfatório na minha opinião A saúde de Togashi estava basicamente em queda livre Antes dele terminar Yu Yu Hakusho E como resultado disso, infelizmente Acabou refletido em algumas coisas finais da série Como designs muitas vezes significativamente mais fracos E artes bagunçadas ou até não concluídas Alguns elementos do enredo são introduzidos de qualquer forma E sem qualquer desfecho Um exemplo simples Tem um capítulo do mangá que termina com um demônio muito poderoso Aparecendo e dizendo Então este é o Urameshi Estou querendo lutar contra você Com um momento de angústia sendo criada E então não os vemos lutar Sim, ela simplesmente não existe a luta no mangá Já o anime, como veio depois Dá um corpo mais significativo ao arco dos três reis Embora ainda pareça bastante curto E acaba oferecendo ótimos momentos Pelo anime você consegue entender o final Kiyosuke não é mais aquele delinquente perdido Mas de bom coração que conhecemos no início Ele se tornou agora um homem com amigos e família Que trouxe à tona o que há de melhor no seu personagem O seu arco completou um círculo E tudo isto graças àqueles que estiveram sempre ao seu lado Que o incentivaram e o ajudaram a acreditar em si mesmo Mesmo quando ele não o fazia por conta própria Mas por que isto aconteceu com Yu Yu Hakusho? Essas diferenças do mangá pro anime? Yu Yu Hakusho foi um marco histórico Uma das séries mais vendidas e queridas Fez parte do Bigger Tree Da era de ouro da Jump A era mais lucrativa da sua história O que aconteceu? Bom, Togashi cansou Ele simplesmente queria terminar a série Pelo bem da sua saúde Não só estresse Mas ele desenvolveu uma dor crônica nas suas costas Que o assola até os dias de hoje E talvez a maioria de vocês já conhecem essa história Mas o que vocês talvez não saibam É que Togashi deixou uma carta explicando tudo isso E um pedido de desculpas aos fãs Com diversas informações desconhecidas Por grande parte de vocês E eu vou ler algumas partes dessa carta aqui do Togashi A carta se chama Sobre terminar a serialização de Yu Yu Hakusho Relembrando o fracasso Togashi diz, abre aspas Para ser sincero Estou sentindo um grande alívio E prazer Ao pensar que finalmente consegui terminar Yu Yu Hakusho Não é que eu tenha perdido Todo o apego emocional a esse trabalho Mas eu sinto que meus níveis de estresse Ultrapassaram em muito A minha vontade de trabalhar Os seis meses que antecederam o capítulo final Pareceram terrivelmente longos E pra dizer a verdade Eu já tinha decidido que Yu Yu Hakusho Iria terminar em dezembro de 1993 Ou melhor Esta foi uma decisão que eu forcei A equipe editorial Houve muitas razões para isso Mas as principais foram Meu corpo Pensamentos que tive sobre O que significa desenhar mangá E um desejo de fazer outras coisas Além do trabalho Quando Yu Yu Hakusho Começou a serialização E até o início do torneio Makai Eu tinha apenas meio dia de folga Toda semana Para recuperar o meu sono E como resultado Esses capítulos finais Acabaram horríveis Tanto os personagens Quanto os cenários Eram confusos Yusuke vs Sensui A cena em que Yusuke encontra com Raizen Eu desenhei a maior parte deles sozinho Os dois últimos capítulos Foram concluídos Meio dia antes do meu prazo E de qualquer forma E de qualquer jeito Como até um leitor Adivinhou e criticou pra mim Em uma carta Isto pode significar Que falei como profissional Mas fiquei satisfeito Eu já tinha começado a pensar Que não importa o que alguém diga Por mais bagunçadas Que sejam as páginas finalizadas Eu fui em frente E fiz o que eu sempre quis fazer Se algum dia Eu conseguir uma serialização longa Na Jump Terminarei ela Com os meus próprios termos E a conclusão é que Terminei Yuyuhakusho Por conta do meu próprio egoísmo Me desculpem Então essa é a carta do Togashi Assim Eu estou feliz Que o Togashi Tenha se colocado A frente Do seu trabalho Porque muitas pessoas Colocam suas obras de arte Antes da sua saúde E isso aqui Realmente Afetou a saúde mental E o corpo do Togashi E é triste Que ele tenha que se desculpar Por isso Togashi Que acabou até se tornando Um conto de advertência Na indústria do mangá Que explora esses artistas Como verdadeiras máquinas No fim Esta carta Me deixou triste É terrível Que sua saúde Estivesse piorando tanto E ele estivesse Muito estressado E eu estou feliz Que Togashi Acabou escolhendo A sua saúde Ao invés do show Ele não estava sendo egoísta Estava apenas sendo razoável Consigo mesmo Com muitos fãs Eu sempre desejei Que a série durasse mais Mas eu sou grato Pelo que existe atualmente Agora Essa frase dele Se algum dia Eu conseguir Uma serilização longa Na Jump Ele vai terminar ela Nos seus próprios termos Isso aqui Obviamente é Sobre Hunter e Hunter E por isso Essa série tem tantos hiatos É a realização Do sonho pessoal De Togashi Escrever e desenhar Sem a pressão E no seu tempo E isto acabou se refletindo Em uma história Muito mais rica E elaborada A premissa vaga E o cenário de mundo aberto De Hunter x Hunter Foram planejados Por Togashi Para que ele tivesse Uma tela em branco Onde tivesse a liberdade De levar a sua história Da maneira que ele quisesse A licença de caçador É essencialmente Uma licença Para fazer o que quiser Só que Sabendo disso Podemos adentrar Na reta final De Yu Yu Hakusho Desenhado Anos depois Do final da série Na carta de desculpas O Togashi Também nos revela Por que ele não queria Seguir mais Com Yu Yu Hakusho Abre aspas Fico triste Em dizer isso Mas eu tinha explorado Todas as direções Possíveis Para os personagens De Yu Yu Hakusho Que pude no contexto De uma publicação Profissional Tudo que eu poderia fazer Neste momento Foi começar A desconstruir Os personagens Ou então Continuar repetindo As mesmas histórias Repetidas vezes Até que os leitores Simplesmente Ficassem Entediados Minhas tentativas De desconstruir Os personagens Foram É claro Rejeitadas Pela Jump E eu não tinha Forças Física E mentalmente Para continuar Fazendo A mesma coisa Indefinidamente Fecha aspas Então notem Notem aqui galera Que o Togashi Ele queria Desconstruir Seus personagens Mas foi Barrado Pelos seus editores Inclusive O que temos No final da série Uma repetição Do torneio Tudo porque Os editores Queriam o que Dava audiência Não a toa Em Hunter x Hunter Gon adulto É uma desconstrução Absurda Que merece ser Estudada Por qualquer amante De histórias E eis então Que recentemente Togashi Revelou um final De Hunter x Hunter Caso ele viesse A morrer Lembrando que Se ele terminar Hunter x Hunter E assim Espero que ele o faça Todos esses finais Vão ser descartadas Mas ele deixou Quatro cenários A, B, C e D Onde o cenário A É um cenário Com o final feliz Que a maioria dos fãs Gostariam O cenário B Vai dividir opiniões O cenário C Que é o favorito De Togashi Para o final Ele diz que apenas 10% dos fãs Aprovariam E por fim O cenário D Que ele acabou Revelando Como um prólogo Onde todos os protagonistas Teriam filhos E eles estariam bem Só que sem dúvidas O final que mais Chama a atenção Aqui é o cenário C Os fãs não gostariam E é o favorito Do próprio Togashi E como você imagina Um final Que os fãs Não vão gostar Certamente Com a morte De personagens Queridos De protagonistas E vilões 10% de aprovação Significa que muita gente Iria morrer E isso É a desconstrução Que o Togashi Quer trabalhar E eis então Que em Yu Yu Hakusho Togashi Decidiu Infelizmente Dar o final C Sim Em 2011 Yu Yu Hakusho Foi relançado Em um formato Bunkoban Que nada mais é Do que um formato Pocket Um formato Pequenininho E no volume final Tivemos uma história Desenhada pelo próprio Togashi E publicada Onde aparentemente O autor Terminou definitivamente A série Temos Yusuke Que encontra Keiko Ensanguentada Morta no chão Alguém começa A se apresentar Educadamente Eu sou Togashi Para sua honrosa Compra E leitura Aqui Togashi Se desenha como Um panda E diz Muito obrigado mesmo O kanji Em sua barriga Significa Vilão Malvado E Togashi Diz Este trabalho É a própria imagem Do meu entusiasmo Juvenil Mas é por isso Que o sinto Tão profundamente Sem esquecer Os sentimentos Apaixonados Daqueles dias De agora em diante Continuarei Desenhando Por favor Leia se quiser E essas falas São ditas Enquanto Togashi Mata Keiko Yusuke Kurama E Riei Fim E Riau Eu confesso Que isso me pegou De jeito galera Esse aqui é o final C De Yu Yu Hakusho Desenhado quase 20 anos Após a conclusão Da série Onde Togashi Realmente mata todos Para acabar de vez O que começou Sua fala final Vou continuar desenhando E leia se quiser São alusões claras A Hunter x Hunter Esse final De Yu Yu Hakusho Foi publicado Junto dos eventos finais Do arco Quimera E outra coisa O esquecido Quabra Que não aparece Nesse final C Provavelmente É uma piada Porque ele foi deixado De lado No arco Dos três reis Do Makai E o mesmo aconteceu Com esse final Ele continuou esquecido O disfarce de panda De Togashi Também é visto Em Hunter x Hunter Sentado no lugar De Dream Freaks Sempre que ele falta A uma reunião Dos zodíacos E assim termina Yu Yu Hakusho Uma espécie de metaficção Onde o autor Mata suas criações E deixando Um gostinho Do que pode acontecer Em Hunter x Hunter Togashi Se tornou literalmente O vilão Que grande parte Dos fãs O pintaram Quando ele decidiu Terminar A série De Yu Hakusho Por motivos De saúde Brutal né galera Eu confesso Que eu não conhecia Esse final E a primeira vez Que eu vi isso Eu fiquei Ficando Ficando Cara Como que o Togashi Tá fazendo isso Ele matou Geral Matou Kurão Matou 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 E esqueceu Quadra De novo Obviamente Que é uma piada Que ele fez Mas tá aí É a história Feita Após o final De Yu Hakusho Onde ele dá Um fim Geral Sem retorno A série Que tanto amamos Dos anos 90 Eu prefiro ficar Com o final Do anime Que ainda é Emocionante Eu confesso Que eu chorei Sempre falo isso Pra vocês Foi a primeira vez Que eu chorei Assistindo Um anime Lá em 1997 Obviamente E me pegou De jeito Prefiro ficar Com esse final Final do mangá É tudo apressado Esse final Togashi Tô fora Se fosse final Sem Hunter Eu entendo Porque 10% Só vão aprovar E é isso Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Sabia desse final De Yu Hakusho Se não sabia Deixa um like Tá bom Até a próxima Meus amigos Se quiserem mais vídeos De Yu Yu Comenta aí Que tem bastante coisa Pra gente falar Valeu por assistir Fui Tchau